Eu apareci uma vez no Sábio... Eu mais ibope que sete anos de metropolitana. Quem quer? Amendoim? Ai, meu saco. Tá certo. Vou ter que voltar palhaço, então. Vamos lá. Será possível? Me envolver. Oi, Amendoim. É o Mourão aqui do Elenco Bcast, do podcast do Elenco B do Pânico. Estamos ao vivo. E o Taiguara Torro tá triste... Palhacinho Taiguara Torro. Porque ele disse que você tomou o lugar dele no coração do Diguinho Coruja. Mas não vem com essa história fiada. Sim. Nem sei quem é. Você não sabe quem é o Taiguara Torro? Pergunta pra tua mãe, então, seu palhaço tosco. Eu estou aqui desconcentrado porque acabei de bater uma punheta. Então, nem sei quem é. Então solta a Gbagazine e fala com a gente, seu otário. Eu tenho que lavar a mão aqui agora. Ô, Amendoim, por que você não vem no Elenco Bcast? Por que você recusa todos os nossos convites? É porque vocês não me pagaram mil reais e três putas. Ele cobrou cachê, é? Mas, ó, ele cobrou cachê, você acredita? É, é uma estrela, né? Ó, estamos aqui com o Blusão também. O Blusão tá mandando um beijo pra você. Relaxa não, que quando ele cair no esquecimento, aí ele aceita o convite de primeira. Ele se oferece. É sempre assim. Sabe, a pior coisa que existe é estrelismo. Quem se acha estrelinha? Mas, um dia, a pessoa de nariz empinado cai no esquecimento. E aí, não é ela que aceita o convite. Ela mesmo se autoconvida. Relaxa, Amendoim. A tua hora da humildade vai chegar. Valeu, amigo? Ela não me acha. Ela não me acha, eu sou. Uma coisa é eu me achar. Outra coisa é eu ser. Como, vai? O Amendoim é tão gordo que a única sombra que ele conseguiu ficar foi na do Diguinho. Por isso que ele escolheu o Diguinho pra ficar na sombra dele. Ó, a luz da estrela não é eterna não, filhote. A luz da estrela apaga. Eu já vi várias estrelas como você, por exemplo, Zina, do Pânico, que a luz apagou e sumiu no mapa. Tua hora vai chegar, tua luz vai apagar. A Maldina tinha mais talento com o Amendoim. E outra coisa, você ter nome às custas dos outros, você ter nome usando os outros de escada, sendo empurrado e apoiado pelos outros, não é ter luz própria não, tá, filhote? Só um minuto. É ser um cometa que é empurrado por um meteoro. Corta o microfone do blusão. Vamos escutar aqui, Amendoim. Pode falar. Vamos escutar você. Eu não tenho culpa que tem trouxa que vai aí de graça, tá ligado, mano? Aí eu não tenho culpa, né? Se tem uns bruxos que vai aí de graça aí, aí já não é a minha parte, né? Mas eu cobro mil reais e mais duas putas. As putas do Pet Family. Muito bem, Amendoim. Então nós estamos... Vamos abrir uma vaquinha aqui pra juntar mil reais. Vai abrir a mãe dele? E vamos contratar duas putas para pagar esse cachê, porque nós gostaríamos muito de recebê-lo aqui. Tá bom. Aí, assim, mais uma parte. Blusão, não conheço. Só conheço o Yellowzão, porque não gosta nada de azul, tá ligado? É um morda pesada. Eu não conheço, aí pra mim é insignificante. Certo. Então, quem pra mim é insignificante, a palavra não vale porra nenhuma. Muito bem, muito bem. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Certo. Certo. Daqui a um, dois anos, eu vou continuar na mídia. Já você vai estar esquecido. Relaxa. Eu já vi isso muito acontecer. Não, eu tenho certeza que o Diguinho nunca vai soltar. O Diguinho nunca vai soltar. Essa mesma onda, essa mesma braba. Você tá urinando aí? Um, dois anos passaram, eu tô na mídia ainda. Esse cara vai ser esquecido. Relaxa. Acabei, obrigado. Você tá urinando? Isso aí, pelo amor de Deus. Eu tava mijando, porque homem não urina, homem mija. Ah, tá bom.